Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu customizo a Freedom. Nós vamos fazer uma Freedom branca com esse cabedal azul turquesa, esse cabedal novo que tá fazendo muito sucesso. Nós vamos usar esse cabedal, o padre desse cabedal, o fio de seda azul turquesa, a manta de strass com três carreirinhas, porque a tira é estreita, o alicate estrela, agulha, tesoura, esse alicate de ponta, que é maravilhoso pra quem faz chinelo, isqueiro. Então, vamos começar? Aqui bem perto da travinha, nós vamos fazer o furo inicial, pra começar o nosso trabalho. Fura, gira, puxa, olha, ele já solta. Do outro lado também, já vamos furar. Aqui perto, onde termina o desenhinho que a Correia da Vaiana tem? Centraliza, puxa, se ele não saiu, a gente solta aqui com a mão. Ou com alicate, né? Se dificultar, vamos de alicate. Pronto, queimamos a pontinha aqui do fio. Enrola, pra firmar e afinar. Mostrar passo a passo pra vocês como é que eu faço. De uma forma simples. Vamos lá, a gente coloca aqui no furo de baixo, pra cima. Dou a volta, deixa um pedaço, né? Dou a volta e vou dar uma laçada aqui. Usando a ponta do alicate. Esse fio de seda é o de 2 milímetros. Eu prefiro trabalhar com ele, viu gente? Eu já acostumei. Porque eu não passo o fio de seda sobre a manta. Da outra laçada, passa. Eu gosto de forrar toda a correia. Pra depois eu costurar a manta. Certo? Fica assim, dos dois lados. Deu a laçada embaixo. Deu a laçada em cima. Sobrou esse excesso, a gente vai cortar o excesso. Vamos queimar novamente a ponta pra não desfiar. Aqui mesmo é só pra selar o fio, pra ele não desfiar. E vamos enrolar. Segura e vamos cobrir. Nessa parte, aperta um pouquinho mais. Pra dar mais sustentação pro seu trabalho. Enrola. Puxa. Pra que fique todo o fio bem juntinho. E cubra totalmente. A tira do chinelo. Vem passo a passo bem juntinho. Aqui, nós podemos pular pra cá. Procurando deixar o mais próximo possível a continuação do fio. E vamos enrolar a nossa tira. Eu vou tentar fazer um vídeo completo. Algumas meninas iniciantes pediram essa ajuda. Então, vamos lá. Assim não vai restar dúvida, né? E assim eu espero. Que eu consiga ajudar vocês. A gente puxa. Não precisa ter pressa. Pra que o trabalho fique bem feito. Puxa. E vamos enrolando. Pra cobrir toda a tira do nosso chinelo. Ainda que fique assim bem próximo, eu puxo. Pra que na hora de costurar, não apareça nenhum pedacinho da correia. Essa tira, por causa dessa fivelinha aqui, ela é chata mesmo de fazer. Mas vamos lá. Desanima não. Puxou, enrolou. O que que eu faço quando eu chego aqui no meio? Anteriormente, eu fazia toda essa parte, arrematava. Depois eu vim aqui de novo e tinha que arrematar novamente. Eu falei, não. Tá dando muito trabalho. Isso aqui tem que ter uma continuação mais fácil. Então, o que que eu fiz? Aqui, eu passo, prendo o fio com agulha, já com nylon. Eu tô usando o nylon 25. De cima pra baixo. Pega bem no meio, assim, do fio. Prendo na tira. Puxo. Só pro fio não escapar desse pedaço aqui. Da tira. Enroscar o fio de nylon é a coisa mais simples de se acontecer pra quem faz chinelo. Pois, tendo o fio até embaixo, ó, solto. Tá vendo? Tá preso aqui só no nylon. Eu vou soltar. Até mais ou menos uns três desenhos desse. E vou enrolar. Elaine, e depois? Não vai soltar? Não, não vai soltar. Coloca o nylon aqui pro lado. Pra ele não vir junto na fita. Por que que ele não vai soltar? Porque nós vamos costurar o cabedal aqui por cima. E que vai dar uma maior sustentação. Aí, a gente vem enrolando, segurando o fio de seda pra cima. Tá? Porque qualquer coisa que vai incomodar o pé da nossa cliente, essa não é a nossa intenção. Enrola, puxa. Apertando também. Um pouco mais, né? Pra não ficar frouxo. Enrola. Espero que esteja dando pra ver bem. Enrola. Pra cobrir toda essa parte aqui da tira. Vamos chegando até em cima. Separando o nylon ali pro lado. Sem deixar o nylon cobrir. Aqui a gente passa por cima. Por trás. Tira o nylon da frente da correia. Ó, ele tá aqui na nossa agulha, né? Enroscou todo. Volta. Tira o nylon do caminho. Prende ele pra cá, pra ele não incomodar. Joga pra lá. E aqui a gente vai continuar do outro lado da tira. Eu vou dar uma pausa aqui pra não ficar tão grande. E já volto continuando pra gente finalizar junto. Então, vamos lá? Vamos voltar? Eu enrolei até perto do próximo ponto. Deixei um pedaço. Queimei a ponta. E agora, nós vamos finalizar. Coloca de baixo pra cima. Dá a volta. Passa com o alicate. É normal precisar forçar. Puxa com o alicate. Você vai perceber que embaixo tá bom, né? Já deu as duas laçadas. Mas em cima, só uma. Então, a gente vai dar mais uma laçada. Puxa de novo com o alicate. Coloca aqui e pressiona. É assim mesmo. Dá trabalho mesmo. E a gente puxa. Passa a ponta. Pro outro lado. E agora, nós vamos esconder essa ponta. Mas ela ficou muito grande. Então, a gente pega um pedaço. E aqui, nós cortamos. E vamos queimar novamente essa ponta que ficou. Pra não desfiar. Agora, a gente vai passar essa ponta aqui por debaixo. Pra esconder ela completamente. Você coloca o alicate como que uns três pontinhos. Umas três laçadas, né? Que a gente deu. Abre um pouco a ponta dele. Dobra a pontinha. Pra você ter como puxar. Pega ela no alicate e passa. Viu? Passamos aqui. Novamente, três laçadas. Abre a ponta do alicate. Curva a ponta que ficou pra você conseguir puxar. Pelisca ali a pontinha e passa. E ajeita a correia. Certo? Tem que esconder essa ponta de fio. Se ficar excesso, nós vamos cortar. Como ela ficou mal queimada, eu vou queimar de novo. Assim, eu confio melhor. Puxo. Tá vendo que ela ficou querendo desfiar? Isso não é bom. Então, a gente queima. Sem medo, tá? Queima, aperta. Se acha que esquentou demais. Pronto. Puxou o fio, tá feito o nosso acabamento. Ela vai ficar assim. A parte de cima. E assim, a parte de baixo. Qualquer necessidade, é só corrigir qualquer defeito. Certo? Dá pra ver bem? Não, né? Então, a nossa agulha... Ficou presa aqui. Eu enrolei aqui, pra ela não atrapalhar que a gente terminasse o nosso trabalho. Desenrolei. Desenrolei. Tá aqui. O nosso fio preso, certo? Então, eu vou, novamente, passar em cima do fio. De cima pra baixo. Vou descer. Puxo com o alicate. Pra mim, é mais fácil assim. Com calma. Porque esse fio embola muito fácil. Porque ele é fininho, né? Porém, você consegue o melhor resultado com ele. Ele fica escondido mais facilmente. Pronto. Esse é o verso. Quando ele fica assim, a amostra, eu gosto de pegar no fio pra poder voltar. Então, o fio mais próximo tá aqui embaixo, desse lado. Então, pega no fio pra voltar. Talvez você pense assim. Mas assim demora muito. Ele demora mais do que você tentar prender o cabedal e a manta com o fio. Porém, a qualidade do seu trabalho e o acabamento fica muito melhor. E mais seguro, né? Enrolar o cabedal. Que é, na maioria das vezes, metal. No nosso caso, não. Ele tem o strass. Mas ele tem filtro atrás. Certo? Esse é o verso do cabedal. Não acontece. Mas a maioria que tem metal. Com o tempo, ele vai oxidar. E vai danificar seu fio. O que a gente fez? Passou ele aqui na correia, certo? Então, vamos centralizar o nosso cabedal. O centro do nosso cabedal é essa peça. Então, ela tem que ficar no meio certinho dessa... Dessa... Dessa ponta aqui do cabedal. Da tira da Havaiana, aliás. Também temos que verificar o quê? Essa ponta... Que é a parte do dedão. Ela tem que ficar... O cabedal tem que estar bem pra cima. Porque aqui já vai encaixar o pé. Se ele ficar muito pra frente, ele vai incomodar. Então, ele tem que ficar no tamanho certo. Que é mais ou menos umas três risquinhos do desenho aqui da Havaiana. Então, você mede embaixo, mede em cima. E você vai achar o centro certinho de onde você deve começar a costurar o seu cabedal. Que é o que nós vamos fazer agora. A nossa agulha tá por cima, certo? Já. Então, você firma o cabedal já medido. Vê aonde ficou a ponta da sua linha, do seu nylon. E é por onde nós vamos começar a costurar o nosso cabedal. Como ele é todo desenhado nesses vãos em strass, tá vendo? Então, a gente vai aproveitar o vão dos strass. Pra gente costurar o nosso cabedal. Viu? Ó, passa facilmente. Então, vamos lá. Primeira passada. Confere que a linha não ficou... O nylon não ficou preso. Sobe. Verifica o nylon atrás. E verifica se a peça tá certa. Porque agora aqui é a laçada principal. Ele tem que ficar certinho, gente. Senão, ele vai ficar torto quando você terminar o seu trabalho. E, obviamente, ele vai estragar o seu trabalho. E depois não dá pra corrigir. Certo? Então, centralizou. Ok. Agora, vamos pro nosso ponto. Vamos costurar direto na correia. Tô tentando fazer de forma que vocês possam ver. Espero que esteja dando certo. Viu? Ficou certo aqui. Certo aqui em cima. Desceu. Certo? Nós descemos. Na maioria das vezes, eu tento descer entre uma laçada e outra. Pra você subir com seu nylon, dá um espaço. Costura subindo. Se você sentiu que ficou firme a agulha, a agulha não tá correndo, não força. Porque é sinal de que você pegou alguma peça do cabedal. Volta, confere. E ele tem que subir livre. Certo? Tá centralizado. Essa ponta dança mesmo. Então, deixa ela aqui. Eu vou costurar essa parte do meio pra ele ficar mais firme. E já volto pra mostrar pra vocês. Tá. Tá. Obrigado.